Elisa, minha querida, o Ventania sumiu. Eu preciso da sua ajuda pra encontrá-lo. Pode deixar, vovôzinho. Eu vou encontrar o Ventania. Os meus amigos vão me ajudar, não é mesmo? Eu já preparei até um lanchinho aqui pra ele, porque vai que ele sente o cheiro e decide voltar, hein? É uma boa ideia, não é? Pessoal, eu acho que procurar o Ventania é uma tarefa de especialista. Então, o que você acha, Zulio? Você acha que a gente devia chamar o especialista? Eu também acho. Acho que nós podemos chamar o Super Nonô. Uau! Oi, amigos, tudo bem? Alguém aí chamou o Super Nonô? No caso, o Cowboy Nonô? Nonô tá na área. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E aí, pessoal? Alguém vai me contar qual é a missão de hoje? Diz que eu tenho que procurar o Ventania. Alguém sabe o que é o Ventania? Pode ser um beijinho de estimação, um cachorro, um gal? Uma vaquinha, uma ovelha. O que será que é esse Ventania aí? Ô, amigo, você sabe o que é o Ventania? Ou melhor, quem é o Ventania? Eu preciso de uma ajuda aí. Você é o Ventania? E você acha mesmo que eu sou o Ventania? Ventania é o cavalo favorito do vovozinho. Ah, entendi. Agora que vocês me falaram que o Ventania é um cavalo, fica mais fácil de procurar. Nonô, pra encontrar o Ventania, você não pode pular nenhum obstáculo, hein? Tem que passar por todos eles. Pra que ele tá escondido no meio do obstáculo? Eu vou ficar de olho aqui, hein? Hum, nada de me desobedecer. Tô de olho, hein? Hum, tá bom. Entendi, tia Rafa. Nada de pular os obstáculos. Ó, tô passando dentro deles. O Ventania não tá aqui. Hum, e esse lanchinho aqui, gostoso? Hum, se tiver que o Ventania vai gostar. Se ele não gostar, eu como, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui. Tem que procurar o Ventania, né? Aqui eu não tô achando o Ventania. Eu vou ver se ele passou aqui por baixo. Opa, acho que no cavalo não cabe aqui não, hein? Esse espaço é muito pequenininho. Mas tudo bem, vou ver se eu vou procurar nessa fazenda tontinha. E aí, amigo? Você viu o Ventania por aqui? Ele passou por aqui? Hum? Não, acho que não. Hum, deixa eu ver aqui. Será que ele tá escondido atrás desse vaso? Acho que também não. Na plantação de girassóis, olha. Será que ele tá escondido atrás de algum girassol? Vocês tão vendo? Não, Nonu. O Ventania não tá aí. Cuidado que você vai destruir os girassóis, hein? Pode deixar comigo, Zuzu. Eu tô olhando aqui com muito cuidado. Na plantação de girassóis, eu tô girando os sols. Não é isso que é pra fazer, não? Ah, tá bom. Eu vou deixar o girassol quieto. É, peraí. Eu tenho que voltar aqui pro lugar? Eu não lembro se tava assim, não. Eu não lembro como é que tava a plantação. Vocês lembram? Bom, tudo bem. Deixa assim mesmo. Vou procurar aqui debaixo dessa rampa. Deixa eu ver. Tô sentindo o cheirinho aqui. Hum, será que é do Ventania? Vou passar aqui. Olha, um cavalo. Outro cavalo. Algum de vocês é o Ventania? Acho que não, hein? Acho que eles não querem muito conversar. Bom, falar pra mim que o Ventania era grande. E aí, se for igual da música, né? Eu tenho um cavalo preto. Com o nome é de Ventania. Ai, um gato. O que eu faço? Tem um gato aqui. Ai, eu não gosto muito de gato, não. Já avisaram vocês que eu não gosto de gato? Oh, não. Eu vou passar aqui rapidinho. Dá pra licença aí, seu gato. Oi, Juma. A Juma barroa, gente. Tudo bem com você, Juma? Precisa o Ventania? Acho que a Juma não viu Ventania, não. É, deixa eu ver se ele tá escondido aqui, atrás desse trator. Acho que não. Será que o cavalo sabe dirigir? Acho que não precisa dirigir, né? Mas se ele não sabe dirigir, por que o carro tem um monte de cavalos? Ai. Hã? Quem sabe o vovôzinho explica, né? Vamos lá, vamos ver que eu pensar onde é que pode estar o Ventania. Se eu fosse um cavalo, onde é que eu me esconderia? Eu tenho que pensar direito, mas... Talvez eu me esconderesse dentro de um lago? Acho que não. Oi, zebra. Ixi, gente. Nossa, zebra. Esse aqui tá me esperando um pantanar. Olha. Achei uma carroça. Será que essa carroça era do Ventania? Hum, acho que não. Deixa eu ver aqui dentro. Hum, não. Alguém tá vendo Ventania aí, pessoal? Vocês tão vendo? Alô? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Tia Rafa? Hum, parece que eu escutei um relincho de cavalo, hein? Bom, parece que ele tá bem pertinho. Então, se vocês prestarem muita atenção, pode ser que vocês vejam o Ventania, tá? Não esqueçam. Ele é um cavalo grande e preto. Se vocês encontrarem o Ventania, tem que gritar, olha o Ventania. Assim, o Super Nenô vai saber o que nós achamos. O sapo não lava o pé, não lava o pé, não lava porque não quer. Ai, desculpa aí, seu sapo. Foi mal, viu? Bom, eu vou continuar procurando aqui o Ventania. Eu acho que ele tá perto. O Zuzio falou que ouviu o relincho de cavalo. Ai, onde será que tá o Ventania? Olha o Ventania! Gente, eu não tô vendo o Ventania aqui não, vocês têm certeza? Ele tá aí, Super Nenô, bem pertinho de você, do jeito que você falou. Ai, eu tô aqui procurando, 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 mas eu não acho Ventania. Acho que eu vou ligar lá na Fazenda dos Relincho, quem sabe ele não tá lá, né? Poxa vida, vocês falaram que vira Ventania, hein? Eu não tô achando não, pessoal. Acho que vocês estão meio doidinhos aí, hein? Vocês têm certeza que vocês viram? Têm certeza? Como assim, Nenô? Ele tá super perto de você. Olha direito. Ops! Oi, gente. Ele não tá perto de mim, não. Eu não tô vendo aqui o que vocês estão vendo, não. Acho que a gente podia fazer o seguinte. Vocês poderiam voltar o caminho inteiro, entendeu? E olhar direitinho aí, hein? Eu não tô achando um Ventania aqui, não. Ai, pessoal doido. Ai, ó, tá vendo? Não tem nenhum Ventania no caminho, não, ó. Tem vários amiguinhos do Ventania. Tem alguns cavalinhos escondidos embaixo da rampa. Tem a voquinha, o boi. Tem a plantação de regrações. Aquele sol maravilhoso. É, pessoal. Ali não tem Ventania, ó. Tem até o gato. Ai, que medo do gato. Tem a alça, que é a juma. Tem o tigre. Tem mais um monte de bicho que não devia estar nessa fazenda, mas tudo bem. Tem o trator. As zebras. Zebra da fazenda também não tá muito certo. Ai, tem o pod. O trator. As vaquinhas. E tem meu amigo alazão aí, ó. Tá vendo? Não tem o Ventania, não. Nonô, você é demais. Esse seu amigo alazão é o Ventania que nós estamos procurando. Acho que você se confundiu. Poxa, tudo bem. Tá tudo certo. O importante é que ele tá a salvo e tá aqui na fazenda. A gente já pode avisar o vovôzinho. Ah! Ah, tu tá dizendo o alazão é o Ventania. Poxa, por que você não me falou antes, rapaz? Eu tava aqui doido procurando. Nonô, você sabia esse tempo todo. O super nonô é muito engraçado. Mal posso esperar pela próxima aventura. Não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, hein? Agora que a gente achou Ventania, será que eu posso comer esse lanche aqui? Alguém vai querer esse lanche? Posso comer?